Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia notícias começando e nós temos uma retomada do índice do dia de ontem, lógico, ainda é negativo, já falo um pouquinho mais sobre isso, obviamente lá na área de membros, também no fechamento diário, tá? Mas, como mostrei ontem no fechamento diário, tá no primeiro comentário, nós tivemos aí uma recuperação de uma região importante ali de suporte, galera, tá? Akiara agora é suporte, obviamente, ontem presente como resistência, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue no Instagram, arroba o Pai Peter, pode me seguir no Twitter também, arroba ao dinheiro, depois da vinheta a gente começa o nosso Bom Dia Notícias aí, com as melhores notícias da terça-feira. Opa, beleza? Ó, tô passando rapidinho pra te falar que o Mundo Cripto com o Pai Peter, meu mais novo curso, já tá online, o desconto de lançamento já foi na live de lançamento, eu deixei um cuponzinho muito top pra você até o final de abril, tá aqui no primeiro comentário e na descrição você acha o link pro curso junto com o desconto, não perde tempo, vai lá, confere, te espero lá. Bora lá então, Minerva Bif3 pagará 200 milhões em dividendos, olha lá, hein? Olha a galera olhando tudo aqui, vendo provento e correndo pra comprar topo, hein? Porque a ação tá bem alta, tá? A gente acompanha Bif3 todo dia, o nosso querido fechamento diário, olha, não queira ser um comprador de topo, hein? Não por causa de provento, tá? O negócio valorizou, sei lá, 40%, 50%, aí você vai comprar um provento de, sei lá, 2%, vamos dar uma olhada aqui, tá? Vai pagar 200 milhões em dividendos, de acordo com o fato relevante divulgado ontem. A empresa aprovou o pagamento durante uma AGO e uma AGE, deve ser ali 34 centavos por ação, hein? O pagamento será feito em 9 de maio. E aí, apenas os investidores com ações de Minerva no final do dia de amanhã terão o direito de receber os rendimentos, ou seja, não vale a pena, né? Porque a gente vai provavelmente ter um boom de alta aí de 34 centavos ou algo desse nível aí, cuidado com as pegadinhas de mercado, até amanhã, né? Porque nós temos hoje e amanhã para essa comprinha aí, para a galera dormir posicionada. Quinta-feira já é data esse, tá? Então a gente vai dar uma olhada com mais detalhes nisso daqui, lá na área de membros, tá bom? Então, as 34 centavos por papel, aproveita até que interessante, tá bom? Por ação. Mas enfim, o Ambipara e Minerva vão criar joint venture para projetos de carbono. Essas são as novidades sobre Minerva, tá? Mas eu mantenho minha opinião de que já subiu muito, que compras agora seriam mais danosas do que benéficas, tá? Então, olha lá. Ibovespa tem sexta queda consecutiva, é a manchete, hein? Vale e CSN caem. Mas, por isso que a análise gráfica é importante, tá? Cadê aquele detalhezinho que foi uma queda com, no final do dia, ou melhor, durante o dia, uma retomada, tá? Então, o índice, ele abriu com gap de alta, ele chegou a cair, se eu não me engano, e tudo mais, belezinha. Nós temos aqui no gráfico de 15, ó. Mas cadê a notícia dessa pancada de alta aqui, de retomada, né? 2 mil pontos, basicamente. Era importante noticiar isso também, tá? Então, começa a virar aí para uma alta, e aí, nas manchetes, esqueceram de te contar os detalhes. Aí, o cara que só lê isso daqui, acha que está tudo indo para o beleléu, e acaba vendendo, ou pulando fora, ou indo para uma renda fixa. Então, tem que passar a informação como um todo, tá? Unidas, e nossa querida Louca América, anuncia pagamento de 51,2 milhões em proventos também. As 10 centavos por ação. É melhor do que nada, tá? Provento ali de 9 de maio, mesma data da BF3, terão direitos aos dividendos, aos acionistas, com posição até o final da quinta-feira. Nesse caso, é quinta-feira. E a partir de 29 de abril, as ações serão negociadas sem direito aos proventos, tá bom? E aí, teve resultados sólidos no quarto trimestre de 2021. Agora, eu lembro que ela estava se unindo ali com a Localiza. Não lembro qual que vai virar qual, ou se vai continuar as duas ações na bolsa aí. Não que isso faça muito sentido. Mas, enfim, também não sou acionista das ações e deixa esse detalhe aí para quem for acionista de uma das duas, tá bom? Mas vai ter provento aí até quinta-feira. Se quiser se posicionar, se quiser saber um pouquinho mais, como eu falei, vem para a área de membros, você vai gostar. Você vai prestigiar o canal, patrocinar o canal. A gente vai falar um pouquinho sobre dividendos aqui, proventos de Unidas, BF3 e outras coisinhas, tá? Elon Musk, só para a gente reiterar aqui, comprou o Twitter, ratificar, na verdade, por 44 bilhões de dólares, tá? As ações sobem 6%, mas olha lá, de novo, esqueceram de contar todos os detalhes. Olha, você não precisa nem perder tempo. No primeiro comentário tem o link do vídeo que eu fiz ontem sobre o Twitter, que foi um pouquinho, um pouquinho antes da compra ser efetuada, tá? E começar a soltar nos veículos de mídia. E a ação estava subindo 13%. E foi, mais ou menos, a opinião que eu dei lá no vídeo, é o que eu mantenho, tá? Cuidado com compras na euforia, porque já tinha subido antes. Eu mostro todos os detalhes sobre isso no vídeo do primeiro comentário, tá bom? Toma cuidado com compras atrasadas. Mas, para quem é membro do canal, a gente vai revisar ali os detalhes do vídeo de ontem, obviamente. E agora, no Bom Dia de Membros, BDR do Twitter, bem não líquido, para falar a verdade. A gente falou sobre isso também no vídeo de ontem. Dá uma olhada lá, vocês vão gostar, tá bom? Tem bastante conteúdo. E para quem é membro do canal, há uma semana atrás, me perguntaram se era para comprar Twitter. Eu falei, olha, é melhor comprar agora do que comprar depois. Quem comprou, se deu bem, tá bom? E aí, agora é só gerenciar a posição, tá? Neon Energia vai pagar ali 642 milhões em provento, hein? Olha lá, veja valor por ação, hein? Vai ser 52 centavos. Aqui, pancada de provento, tá bom? Apenas os investidores com ações da Neo Energia. É o final do pregão de ontem, galera. 25 de abril, terão direito de receber os rendimentos, tá? A partir do dia 26 ali, serão negociadas datas, que é hoje, ou seja, 052 de correção ali no ativo, tá? E não tem data definida para o pagamento, beleza? A gente vai dar uma olhada aí em Neo Energia 3, porque... Melhor, Neo Energia, né? Porque talvez faça sentido uma comprinha depois da correção do provento? Talvez faça, a gente vai dar uma olhada, tá? EDP, hein? NBR3, analistas esperam dividendos fortes para 2022. Entenda, né? Após o encontro de Investor Day da Energias do Brasil, o PTG Pactual manteve sua recomendação para as ações da empresa neutra. Segundo os analistas, o potencial de alta para o papel da empresa é limitado, Porém, trata-se de um bom nome para proventos, para quem gosta aí de renda passiva, tá bom? Enfim, só para noticiar para vocês, a gente vai dar uma olhada em NBR3 agora, no Bom Dia de Membros, tá bom? Tem um monte de balela aqui, mas o importante é quando acontece, tá? EDP oferece forte política de dividendos de safra, ou seja, para quem gosta de uma gotinha pingando mês a mês aí, ou, óbvio, vai depender de quando NBR3 paga provento, EDP tá aí, bonitinha como uma opção, tá? A Melnick pagará R$18,3 milhões em dividendos, veja valor por ação. Olha lá, divulgou nesta segunda-feira que foi aprovada em AGO, pagamento de R$18,3 milhões, vai dar R$0,09 por ação, né? Pago ali dia 30 de maio, tá bom? Apenas os investidores com ações da Melnick ontem terão direito, ou seja, já foi. Se não me engano, a Melnick é um ativo até sem muita liquidez, talvez a gente vai dar uma olhada nela também, tá? A Ultrapar quer fazer investimento bilionário em 2022. Eles projetam uma cifra de R$1,672 bilhão em investimentos orgânicos para 2022, segundo o comunicado da companhia. O guidance da Ultrapar é superior à montante dos investimentos realizados nos últimos dois anos e deve ter R$800 milhões direcionados à expansão e R$872 milhões ali à manutenção e outros, tá bom? A maior parte dos aportes, R$1 bilhão, será voltada para operações da marca Ipiranga, tendo R$497 milhões para expansão. Esses investimentos se concentram na otimização da rede por meio de embandeiramento de postos com maior galonagem. Enfim, galera, investimento aí interessante. Talvez faça sentido aí estar posicionado em UGPA3. City levou o preço alto de R$18 para R$18,50. Não é algo muito interessante, mas um potencial de alta de 30% com preço atual. A gente vai dar uma olhada em Ultrapar agora no Bom Dia de Membros, tá? Santander tem lucro de R$4 bilhão, maior do que 2021, porém menor que o consenso. O bolso está levemente abaixo do esperado pelo mercado de 4,011 bi, conforme projeções reunidas pela Bloomberg, tá bom? O banco também informou que o resultado de créditos de liquidação duvidosa tomou 4,6 bi, aumento de 45,9% na base anual. O Diolensambi11 é um dos quatro grandes bancos aí que nós temos para a ponta compradora. Lembrando que ontem, se eu não me engano, só o Banco do Brasil subiu, tá? Então, atenção aí com distorções bancárias aí, no caso, dos grandes bancos, beleza? Aproveitem oportunidades, tá? PRFS3, porque as ações tiveram maior queda do IBOV, é hora de comprar? A gente vai te responder isso aí lá no Bom Dia de Membros, tá bom? Não vou ficar lendo essas matérias aqui, mas o analista fala que é mais por causa do macro, óbvio, né? Ontem foi um dia de macro também e as ações foram para baixo, foram para alta, meio que juntas, tá? E aí, janela de recuperação do IRB está se fechando, dizem analistas. Eu vou trazer essa matéria aqui num vídeo mais tarde, tá bom? Essa daqui merece um vídeo específico, tá? Enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha. De olho em RB, de olho em BRF, de olho em tudo. A gente vai para o Bom Dia de Membros pesado agora. Se você não é membro do canal, tá perdendo tempo. É menos de 20 reais por mês, você não virou membro ainda, cara. O que você tá fazendo? Enfim, vamos com a vinheta. Bom dia, vamos com a vinheta.